Cadê a sarrada, ó? Dá a sarrada? Eu não sei fazer Vai, CJ Magal Por que CJ Magal? Você tá, eu sou um negócio Com essa roupa aqui? Não sei, amor, não sei fazer o passinho Eu tento fazer, mas não sei fazer, ó Não tenho coordenação Eu não sei fazer Ah, não sei Vamos dar a sarrada aí no Havaí As pernas tem que ser dobradas, peraí Bom dia Bom dia Bom dia Todo mundo acordou Que choro ainda Quem é o bico mais gostoso? A biceja mais gostosa Olha isso Bom dia, gente Hoje é domingão Não sabemos o que vamos fazer Vamos na polista Vamos no Birapuera também, né? Vai virar a poera É um passear o ar livre hoje, né? Vamos no Masp tirar uma fotinha em frente Vamos ver o que a gente vai fazer Sei de estilo Eu queria 25 de março Mas com a Alice não dá Olha isso, gente Eu já acordo de bom humor Minha mãe Então vamos ver o que faremos Aguardem cenas do próximo minuto Bom dia, filha da bom dia Bom dia Bom dia Já acordei editando vlog Bruno já acordou o que? Trocando fralda Toma de fralda Tô terminando de editar aqui Pra poder deixar carregando Pra gente poder ir tomar café Vou mostrar o cafezinho pra vocês Café de hotel É aquela delícia Me acabam Bom dia Agora já botando a roupa Já estamos apresentáveis Papai, neném Alice vai assim mesmo Gente, e esse cabelo rebelde? E eu já tô pronto o meu café, ó Já estou com um kimonozinho A calça preta E agora eu tô com a botinha marrom Tipo um coturnozinho Eu vou só usar com sudo ainda, né? Então bora tomar café Que eu já tô com fome Meu look pra tomar café Eu dei ela aqui, ó No coisinha, mas de frente Ela gosta de ficar virada pra lá, ó Pô, mas é muito melhor, hein? Mais levinho Caraca, muito bom de carregar assim Agora eu tô usando a primeira vez Caraca, Alice Agora eu vou pra tudo quanto é lugar Olha o nosso aqui no espelho É... 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 Eu tô no meu café Já tá acabando agora Já deu da idade Ó, já até acabou, né? Aí é o refezamento Agora a godinha tá ali, né, filha? Agora nós vamos subir Se arrumar pra poder E partir rua Me perguntaram Como a gente tá dando banho na Alice A gente pôs dar banho nela Tá friozinho A gente tem que rolar ela toda A gente tá dando banho no chuveiro Tipo, o Bruno tá lá no chuveiro agora Tomando banho Aí fica um no chuveiro Que foi, amor? Fica um no chuveiro Segurando ela E o outro esfregando ela No caso eu esfrego Pra poder tirar ela do banho Mais rápido E botar roupa nela E o Bruno fica no chuveiro com ela Ponto Agora o momento é vestir neném Ponto Ate meu look já Ponto 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 Aê, partiu, saí Vamos passear Vai, Godinha E o gás dela tá pra fora, né É, segura Aqui a vista Nossa, boa Caraca, amor Tá gelado Não trouxe nem o casaco Hoje nós vamos a pé Subindo, quer a Paulista? Hoje nós vamos a pé Não trouxe casaco Estamos aqui, ó A pé Alguém tá gostando E estão só com a bolsinha Da neném E uma saia Que eu usei já esses dias E essa blusa Quando a gente viaja A gente não traz tanta roupa assim, né Não tem que saber revezar Vamos agora dar uma caminhadinha Com a Alice Bora E estamos rodando aqui na Paulista Alguém tá se comportando super bem Tá adorando Tô adorando, né mãe? O passeio Ó, tá lotado Entramos num parque aqui agora Só que a gente não sabe o nome dela não A gente tava querendo achar onde é o Ibirapuera Mas o Ibirapuera eu acho que é mais aberto Mas esse aqui tem um lugarzinho ótimo pra tirar foto Olha aqui essa ponte Super fotogênica Ah, passou um ônibus aqui embaixo É Vamos descobrir já já o nome Aí a gente tá rodando aqui Mas com a árvore fica mais friozinho Não trouxe nem casado Tem uma feirinha de antiguidades aqui em frente ao máximo Tem um monte de coisa legal Vou mostrar pra vocês um pouquinho A gente foi ali na Renner Que eu tinha comprado um cartão presente pro Bruno aqui, ó Foi as contas Foi as contas E a neném tá aqui dormindo aqui, ó Amor de Deus e mamãe Tá armando o panguru E agora a gente chegou aqui no shopping em cidade de São Paulo Tá aí, então eu adoro até pra gente almoçar Eu tô com vontade de comer japonês Comer aqui, ó Ninguém não cai E Então bora comer Que eu tô com um rio de fome Já sou o quê? Três horas da tarde? Mas a comidinha chegou A gente pediu nesse... Esse aqui, ó Ginjim Que é aquele lá, ó Ginjim A gente pediu esse aqui Que é bife com batata E arroz de primavera E o outro que são dois temaks Rote Mas os rolinhos é novo Estamos voltando agora A gente tá andando Nosso hotel é bem pertinho aqui da Paulista, né O Bruno já tá, ó De óculos novo Todo mundo tá, de óculos novo E aí eu tirei foto dele naquela coisa ali A gente ficou tentando tirar foto tipo o Beatles Depois vocês vão ver Segue lá no Instagram do Bruno É arroba brunotomes Que vai tá As fotos E no meu Arroba curiosa ju E no da Alice também Arroba Alice Petro Neto Que tá querendo acordar agora Neste momento, né filha? Agora a gente vai parar ali no Starbucks Pra comer a sobremesa E eu da mamazinho Que a neném tá acordando já Continua andando aqui Paramos ali no McDonald's Só pra poder botar o Tubantezinho nela Agasalhar ela Que tá bem geladinho Mas botamos o casaquinho por cima E o tubantezinho E se continuar gelado Ainda bota a luvinha nela E tá tendo, sei lá Um negócio de escola aqui Não sei o que que é isso não Que doido Não deu pra ver não, acho Acho que tava bom do outro lado O menino que saiu gritando aqui Olha aqui As lojas aqui são todas assim É na rua Marisa, Riachuela É lá dentro do shopping não É na rua A gente tá acostumada a ser Só dentro do shopping Essa iluminação está ótima Então vamos continuar Nosso passeio aqui Já saímos e voltamos De novo aqui pro quarto Alguém se cagou toda Alguém se cagou toda E teve que trocar de roupa Né filha? Tá engasgando Por um bocado tá mais dando ar Amigos aqui Já tá aqui de novo Você tá lindo, tá amor? Botou aqui, ó A calça, a pantufinha Toda de cinza E eu também já troquei de roupa Peraí que eu vou botar aqui Virado pro espelho Pra vocês verem, tá? Ali Troquei o look Cadê a tira daqui, ó? Isso aqui Tem uma tira aqui Que a pessoa não amarrou, né? Obrigada de nada E eu tô com a mesma roupa Porque eu fui ruim Porque não se cagou É, realmente Ele foi o único que não se cagou Porque a Alice cagou em mim Na verdade Eu só senti assim Um molhadinho Na minha saia Sabe? Na hora que eu vou botar ela pra mamar A gente parou ali na ceia rapidinho Aí eu botei ela pra mamazinho, né? Lá na parte descalçada Aí eu senti um molhadinho assim Na minha saia Aí a criança cagou toda Que esburrou aqui na minha saia Aí eu tive que trocar de roupa Aí eu botei essa A calça A bota E... Essa aqui é outra calça De manhã eu tava com a Lego E essa aqui é uma calça Aqui embaixo é uma blusa rosa por baixo Na minha pele não Não sou rosa assim não, tá gente? E pra esquentar mais Essa blusinha aqui E o coletinho pra ficar quentinho Agora por cima Porque agora tá a noite E a biju a gente mantém a mesma mesmo Porque a gente já vai sair, né? Nós vamos ali voltar lá na Riachú Que é onde eu parei E a gente precisa ir na farmácia Comprar pasta de dente Lenço umedecido Que acabou da criança E água Que acabou também Porque a gente já bebeu o nosso litrão Tá uma bagunça o quarto Tá uma bagunça A gente bebeu esse... A gente bebeu esse litrão de água Bebeu Eu já quebrei um copo de vidro Quebrei Mas é a vida A gente vai ficar carregando E lá vamos nós, tá? Fui! Hoje a gente resolveu fazer comidinha mesmo em casa Que é domingão Aqui no hotel Alguém de ladinho aqui E a gente comprou aquele meu menu Bruno comprou bolognese E eu Fetutine com O que? Brócolis, né? Aí a gente misturou Pra poder cada um experimentar o do outro Aí estamos comendo agora E depois Bora descansar, né? Porque amanhã é dia de viajar Ainda vou mostrar pra vocês aqui Umas coisinhas que eu comprei ali Na lojinha, tá? Na Riachúria do Narene Volto já Ih, fomos tomar café Tem alguém escondido aqui, ó A torre da porta Oi! Vamos tomar café? Vamos? Cabelinho rebeldinho Vamos ficar aqui na pauta Vamos passear A gente ia só passar o dia A gente vai bater Opa! Tirei! A gente vai ter flash mob aqui, ó Vila na neném Se a gente ser o melhor pai do mundo Vila na neném Vila na neném Tá? Vila na neném